Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito pra anjo Te se dar Só por você Só por você que me ilumina E me obquenta Quando é doce essa rotina De te amar toda manhã E os momentos... Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos... Amor pra cima do céu E vai... Mais alto, mais alto Aparecer E vai saudar de ver se toca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu... Sabe... Sabe... E vai... E vai... E vai... E vai... E vai...